Como fazer um navio que está no Oceano Atlântico passar para o Oceano Pacífico sem que seja necessário navegar por milhares e milhares de quilômetros? É uma viagem extremamente cara e demorada. A resposta está aqui, no Canal do Panamá, uma invenção da engenharia criada em 1914 e aprimorada, que é capaz de fazer essa mágica. Uma ligação que evita que navios tenham de percorrer milhares e milhares de quilômetros. Esse é o Canal do Panamá, que interliga o Oceano Atlântico e o Pacífico. Os dois têm alturas diferentes, o que requer uma solução de engenharia. O canal é uma interligação artificial e por ele passam cerca de 6% das mercadorias do comércio marítimo de todo o planeta, inclusive do Espírito Santo. Para o Brasil, esse atalho interliga os portos brasileiros à costa oeste dos Estados Unidos e aos países orientais, entre eles a China. O canal funciona pelo sistema de eclusas, em que os níveis da água são separados por duas portas, que funcionam como elevadores para as embarcações. A água que alimenta esse sistema vem do Lago Artificial Gantú. Na prática, a embarcação fica sobre a água e dentro de um compartimento no canal. Nesse local, quanto mais água entra, mais a embarcação é levantada, navegando até chegar à próxima eclusa, que está na altura mínima e que recebe mais água e o processo é repetido, aumentando mais ainda o nível da embarcação. O transporte de produtos pelo canal do Panamá, no entanto, está ameaçado devido ao assoreamento do Lago Artificial Gantú, devido à chuva insuficiente, o que levou as autoridades a reduzirem as travessias de navios pelo canal e até mesmo a quantidade de cargas. Por ser um atalho para a chegada e saída de mercadorias dos portos do Espírito Santo, essa situação, que se deve à crise climática, também interfere na economia caprichaba. O Espírito Santo utiliza o canal do Panamá tanto para as importações quanto para as exportações. Entre os produtos exportados estão granito, celulose, minério de ferro, café, soja, farelo de soja e milho. E entre os importados, máquinas e equipamentos. Especialistas, contudo, acreditam que o problema no canal do Panamá será solucionado pelos Estados Unidos. Lembrando que uma empresa americana é quem administra atualmente o empreendimento.